Bom dia, louvor a Deus. Reze comigo esta oração poderosa. Se você puder, pegue firme nesta semana. É uma forma de você ter uma vida de oração e acompanhando o nosso Senhor nesta Semana Santa. Abri, Senhor, os meus lábios para bem dizer o vosso santo nome. Amém. Purificai o meu coração de todos os pensamentos vãos, desordenados e estranhos. Iluminai o meu entendimento e inflamai minha vontade, para que eu possa rezar digna, atenta e devotamente este ofício. E mereça ser atendido na presença de vossa divina majestade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri os meus lábios, ó Senhor, e minha boca anunciará vosso louvor. Cristo por nós foi tentado, sofreu e na cruz morreu. Vinde todos, adoremos. O evitatório é o Salmo 94. Vinde e exultemos de alegria no Senhor. Aclamemos o rochedo que nos salva. Ao seu encontro caminhemos com louvores e com cantos de alegria o celebremos. Na verdade, o Senhor é o grande Deus, o grande Rei muito maior que os deuses todos. Tem nas mãos as profundezas dos abismos e as alturas das montanhas lhe pertencem. O mar é dele, pois foi ele quem o fez, e a terra firme e suas mãos a modelaram. Vinde, adoremos e prostremos-nos por terra, e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Oxalá, ouvisseis hoje sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em Massa no deserto aquele dia, em que outrora vossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Quarenta anos desgostou-me aquela raça. E eu disse, eis um povo transviado, seu coração não conheceu os meus caminhos, e por isso lhes jurei na minha ira, não entrarão no meu repouso prometido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Cristo por nós foi tentado, sofreu, e na cruz morreu. Vim de todos, adoremos. Hino O féu lhe dão por bebida, sobre o madeiro sagrado. Espinhos, cravos e lança, ferem seu corpo e seu lado. No sangue e água que jorram, mar, terra e céu são lavados. Ó cruz, fiel sois a árvore, mais nobre em meio às demais, que selva alguma produz, com flor e frutos iguais. Ó lenho e cravos tão doces, um doce peso levais. Árvore, inclina os teus ramos, abranda as fibras mais duras. A quem te fez germinar, minora tantas torturas. Leito mais brando oferece ao santo rei das alturas. Só tu, ó cruz, mereceste suster o preço do mundo e preparar para o naufrago um porto em mar tão profundo. Quis o cordeiro imolado banhar-te em sangue fecundo. Glória e poder à trindade, ao Pai e ao Filho louvor. Glória e poder à trindade, ao Pai e ao Filho louvor. Em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Salmo 117 Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Araão, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor. E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo. Nada temo. O que pode contra mim? Um ser humano? O Senhor está comigo, é meu refúgio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor, do que contar com os poderosos deste mundo. Povos pagãos me rodearam todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. A mão direita do Senhor fez maravilhas. A mão direita do Senhor me levantou. A mão direita do Senhor fez maravilhas. Não morrerei, mas ao contrário viverei, para cantar as grandes obras do Senhor. O Senhor severamente me provou, mas não me abandonou às mãos da morte. Abri-me vós. Abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor. Por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. E vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilha ele fez aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exotemos. Ó Senhor, dai-nos a nossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramos nas mãos, formai cortejo. Aproximai-vos do altar até bem perto. Vós que sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma grande multidão que viera para a festa, aclamava Jesus Cristo. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana nas alturas. Antífona Com os anjos e as criaturas proclamemos nossa fé E aclamemos Jesus Cristo, vencedor da própria morte. Osana nas alturas. O cântico é do livro de Daniel. Sede bendito, Senhor Deus de nossos pais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, nome santo e glorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. No templo santo, onde refúgio a vossa glória, a vós louvor, honra e glória eternamente. E em vosso trono de poder vitorioso, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, que sondais as profundezas, a vós louvor, honra e glória eternamente. E superior aos querubins, vos assentais, a vós louvor, honra e glória eternamente. Sede bendito, no celeste firmamento, a vós louvor, honra e glória eternamente. Obras todas do Senhor glorificai-o, a ele louvor, honra e glória eternamente. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com os anjos e as criaturas proclamemos nossa fé. E aclamemos Jesus Cristo, vencedor da própria morte, osana nas alturas. Antífona Bendito que nos venha em nome do Senhor, na terra, paz aos homens, no céu, glória ao Senhor. Salmo 150 Louvai-o, Senhor Deus, no santuário. Louvai-o no alto céu do seu poder. Louvai-o por seus feitos grandiosos. Louvai-o em sua grandeza majestosa. Louvai-o com o toque da trombeta. Louvai-o com a harpa e com a sítara. Louvai-o com a dança e o tambor. Louvai-o com as cordas e as flautas. Louvai-o com os símbolos sonoros. Louvai-o com os símbolos de júbilo. Louve a Deus tudo o que vive e que respira. Tudo cante os louvores do Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Bendito o que nos vem em nome do Senhor. Na terra, paz aos homens. No céu, glória ao Senhor. Leitura breve Exulta a cidade de Sião Rejubila a cidade de Jerusalém Eis que vem teu rei ao teu encontro Ele é justo Ele salva É humilde E vem montando no jumento Um pótro Cria de jumenta Essa leitura breve foi tirada do livro de Zacarias Responsório breve Ó portas, levantai vossos frontões Afim de que o Rei da Glória possa entrar Ó porta, levantai vossos frontões Afim de que o Rei da Glória possa entrar O Rei da Glória é o Senhor, Deus do Universo Afim de que o Rei da Glória possa entrar Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Ó portas, levantai vossos frontões Afim de que o Rei da Glória possa entrar Benedictus Antífona Os que iam à sua frente E aqueles que o seguiam Aclamava com os anas Bendito que vem em nome do Senhor Bendito é o reino De nosso Pai Davi Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque ao seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos o poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia a nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento a Abraão, nosso pai De concedernos que liberta-os do inimigo A ele nós sirvamos sem temor Em santidade e em justiça diante dele Enquanto perdurarem nossos dias Serás profeta do Altíssimo ao Menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós fará brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Os que iam à sua frente E aqueles que o seguiam Aclamava com os anos Bendito que vem em nome do Senhor Bendito é o reino de nosso Pai Davi Preces Coloque o seu pedido de oração Escrito aqui nos comentários Ou coloque somente o seu nome mesmo Adoremos a Cristo Que ao entrar em Jerusalém Foi aclamado pela multidão Como rei e messias esperando Osana a vós, filho de Davi, rei eterno Osana a vós, vencedor da morte e do inferno Vós que subisteis a Jerusalém Para sofrer a paixão E assim entrar na glória Conduzi vossa igreja À Páscoa da eternidade Vós, que transformastes o madeiro da cruz Em árvore da vida Concedei de seus frutos Aos que nascem pelo batismo Cristo, nosso Salvador Que viestes para salvar os pecadores Conduzi para o vosso reino Os que creem em vós Em vós espero e vos amo Olhai com bondade, Senhor Para cada um dos nomes escritos aqui nestes comentários E também pelas pessoas que colocaram As suas intenções Ouvi, Senhor Bendito o que vem em nome do Senhor Pedimos aqui igualmente, Senhor Para que nós todos recebamos As indulgências que tivermos direito No dia de hoje Pedimos também Pelas irmãs da fraternidade São João Paulo II Pela minha filha Lorena em especial Para que todas elas Sejam santas mulheres Bendito o que vem em nome do Senhor Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Oremos Deus eterno e todo poderoso Para dar aos seres humanos Um exemplo de humildade Quisestes que o nosso Salvador Se fizesse homem E morresse na cruz Concedem-nos aprender O ensinamento da sua paixão E ressuscitar com ele Em sua glória Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo O Senhor nos abençoe Nos livre de todo o mal E nos conduz à vida eterna Amém Amém Meu irmão, minha irmã Um santo domingo para você E uma santa semana santa Se você puder Nesta semana Reze por completo As laudes As vésperas E as completas Deus te abençoe E viva Cristo Rei Amém Amém Amém